Tá, Brasil! Boa tarde, Brasil! Mais a duzentos por hora Numa noite luarada Sigo na contramão Estou voltando pra casa Ser tão bela me espera Nessa noite de verão E sem pensar em mais nada Eu vou baixo na estrada Pra sentir a emoção Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Outra vez Você arruma o cabelo Passa a hora no espelho Pra chamar minha atenção Passa a hora no espelho Você convence e me vence Nessa louca paixão 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 A CIDADE NO BRASIL